Sexta-feira, 5 de abril de 2019 E tamo como? Shapeado no rolê Tráfico de binks O shape mais caro que o carro de luxo Porque o shape entra no rolê O carro não Vish! Shape é destaque da roda Quando eu passo chamo atenção Sem camiseta me chamam de foda Ninguém entende essa mutação Isso é fruto de uma bruxaria Quem tá comigo é bruxo também Nunca treinei por nenhuma agulha Mas hoje eu chamo e ela sempre vem A agulha é louca e o peito estrala na fibra Quanto maior eu pareço Mais mulher na minha lista Ontem sonhei que eu tava na trinca Mas não deixei o meu sonho morrer Hoje inclusive a mina mais linda Me chama de foda e quer me conhecer Acreditei no meu objetivo E com foco o shape veio em pouco tempo A cada suspiro eu me sinto mais vivo E com a vida que eu tenho eu tô mais que vivendo Agora elas vem, vem, vem Chamar de meu bem com a maldade na cara Coloco as mina que mantem a fé Porque no meu bonde só tem as cabala Sua mina de elite que mantém a raça Não tem espaço pra interesseira Arrumou 100kg na minha carcaça E o pitbull já nasceu sem coleira Ontem eu era mais um rejeitado Hoje os haters já perderam a linha O sonho é meu e o preço eu pago Quero ainda palpite na vida que é minha De golzinho turbo já buguei olhares O carro que era sonho de infância Marcando presença em vários lugares E da inveja eu quero distância Hoje o shape tá tipo uma nave Envenenado todo santo dia Close no beat em cima desse grave Então segura essa obra prima Meu shape virou nave Eu tô tipo astronauta Com shape tipo nave Eu tô com a moral em alta Meu shape virou nave Eu tô tipo astronauta Com shape tipo nave Eu tô com a moral em alta Ontem rejeitado Hoje eu faço acontecer Tô shapeado no rolê Tô shapeado no rolê Ontem rejeitado Hoje eu faço acontecer Tô shapeado no rolê Tô shapeado no rolê Com shape moldado no Olimpo Aqui na terra não tem nada igual O zoador como meu combustível Meu rendimento é fora do normal A bruxaria tá acontecendo E por onde eu passo arrasto um multidão Revolução continua crescendo E hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável Com toque de bruxo Quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo É por isso que para todos os rolê Vários olhares na minha direção Hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração Isso é resultado do que eu passei Que minha rainha esteja comigo E que o dono do mundo nos dê proteção Mesmo lá de cima ela é meu abrigo Também é a dona do meu coração É lá no ginásio que o ferro me molda A cada segundo eu me sinto mais vivo E as mercenárias que não me notavam Hoje eu passo e arranco o sorriso Sem camiseta com shape bugado As mina piscando tipo uma sirene Com o braço pra fora dentro da Z4 Mas já to querendo uma Porsche Cayenne Tudo que tem é fruto do esforço Trabalho duro supera o talento Desde pequeno eu trabalho em dobro E quem me critica já parou no tempo Chama na tri que também chama as mina Sem esquecer de chamar o cavalo A bruxaria é sempre bem vinda Pra libertar o monstro do armário Ninguém é páreo contra o meu bonde E a inveja ta tendo de monte Quem ta comigo nunca se esconde É o close maluco na linha de front Meu shape virou nave E eu to corporal em alta Ontem rejeitado Hoje eu faço acontecer To shipado no rolê To shipado no rolê Ontem rejeitado Hoje eu faço acontecer To shipado no rolê To shipado no rolê